DJ Chagas Filho Inexplicável Chama na pressão dos paredões Para de postar foto com bíbida na mão Tá maltratando esse pop coração Levando a vida dançando em paredão E quando se toca vai ser tarde demais Vai ligar chorando, vem correr atrás de mim De mim E para de fingir que tá feliz Esse sorriso eu reconheço Tá escondendo de desespero E quando o feito do álcool passar Você já sabe onde me procurar E eu tô com saudade dos seus beijos E para de fingir que tá feliz Esse sorriso eu reconheço Tá escondendo de desespero E quando o feito do álcool passar Você já sabe onde me procurar E eu tô com saudade dos seus beijos Com saudade dos seus beijos Para de fingir vai E para de fingir que tá feliz E para de postar foto com bíbida na mão Tá maltratando esse pop coração Levando a vida dançando em paredão E quando se toca vai ser tarde demais Vai ligar chorando Vai ligar chorando Vem correr atrás de mim De mim E para de fingir que tá feliz E para de fingir que tá feliz Esse sorriso eu reconheço Tá escondendo de desespero E quando o feito do álcool passar Você já sabe onde me procurar Você já sabe onde me procurar E eu tô com saudade dos seus beijos E para de fingir que tá feliz Esse sorriso eu reconheço Esse sorriso eu reconheço Tá escondendo de desespero E quando o feito do álcool passar Você já sabe onde me procurar E eu tô com saudade dos seus beijos Com saudade dos seus beijos Seu pequeno chama minha pressão Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se requebrando bota pra gerar O forrozinho tava bom demais Tô chamada pração, a gente chama no piseiro Nós chamada pração, a gente chama no piseiro É pra tocar no piseiro Saúl pequeno, chama na pração Paraparapá, parapapá Paraparapá, parapapá Paraparapá, parapapá Nós chamamos na pração, agita e chamamos no piseiro Alô que curte o pequeninho, cantou aí, chama na pração Tamo junto, parceiro Chama na pração Chama na pração Faz tempo que tô de olho no seu fim de menina Olhando o seu distório e sabe a gente combina Apaixonei no cabelo, as suas fotos no espelho Então vem cá, me conta o teu segredo Faz tempo que tô de olho no seu fim de menina Olhando o seu distório e sabe a gente combina Apaixonei no cabelo, as suas fotos no espelho Então vem cá, me conta o teu segredo Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu teu escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarraba Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu teu escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarraba Chama na pração Faz tempo que tô de olho no seu fim de menina Olhando o seu distório e sabe a gente combina Apaixonei no cabelo, as suas fotos no espelho Então vem cá, me conta o teu segredo Faz tempo que tô de olho no seu fim de menina Olhando o seu distório e sabe a gente combina Apaixonei no cabelo, as suas fotos no espelho Então vem cá, me conta o teu segredo Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu teu escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarraba Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu teu escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarraba Tô pequeno chamando abração Essa é diferente Chegou na vaquejada uma novinha diferente Com cabelo alisado e um vestido indecente Falou que era solteira e logo colou na gente Mas o seu namorado apareceu de repente Aí não novinha, aí você vai acabar comigo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Chegou na vaquejada uma novinha diferente Com cabelo alisado e um vestido indecente Falou que era solteira e logo colou na gente Mas o seu namorado apareceu de repente Aí não novinha, aí você vai acabar comigo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Pensamentos Eu não estou bem Eu não estou bem O coração tá reclamando Essa saudade que tá apertando E só os pensamentos Pode me levar Pode me levar Às vezes o amor é marco Me perdoe não te ver do meu lado Às vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite nos meus braços Te quero essa noite nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Vendo da sacada só se pôr Coração chamando pelo teu amor Chama na pressão dos paredões Pensamentos Eu não estou bem Eu não estou bem O coração tá reclamando Essa saudade que tá apertando E só os pensamentos E só os pensamentos Pode me levar Pode me levar Às vezes o amor é marco Me perdoe não te ver do meu lado Às vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite nos meus braços Eu sem você sou nada Se teu amor não for Não vou deixar cacado A lembração, a saudade cada vez vai Te quero essa noite nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Vendo da sacada o sol se pôr Coração chamando pelo teu amor Chama na pressão dos paredões Seu pequeno chama na pressão É bom demais aqui pra se apaixonar Vem meu amor não faz assim Diz se você não sei viver Assim Quero seu amor só pra mim Viajar os carinhos enfim Eternamente Vai! Toda vez que você Pensa em mim outra vez É só me chamar pra te ver E os sonhos não dá pra esquecer Essa história de amor O que nos traz o carinho, o calor Sou seu anjo, quero ouvir Essa luz que não vai apagar Jamais Diz Toda vez que você Pensa em mim outra vez Me chama pai É só me chamar pra te ver E os sonhos não dá pra esquecer Chama na pressão Isso aqui é pros corações apaixonados Chama na pressão E vai ter vaquejada E vai ter vaquejada Já ganhei os cavalos E vai ter o chão E, 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 e... Convida a mulherada Que o som do Zé Armando Vai tocar no paredão Se quer pras vaqueirama do meu Brasil Chama na pressão dos paredões Chegou fim de semana Vai ter vaquejada, já banhei os cavalos, liguei pra vaquerama Separei a boiada, preparei o terreiro No pátio da fazenda vai ter forró e piseiro Vai ter mulher bonita, cavalo e paredão Poeira levantando, vaqueiro e boi no chão Eu já sou campeão, a senha tá preparada Vai ter som de porta-malas e muita cerveja gelada E vai ter vaquejada, cavalo e pôr no chão Convida a mulherada que o som do Zé Armando vai tocar no paredão E vai ter vaquejada, cavalo e pôr no chão Convida a mulherada que o som do Zé Armando vai tocar no paredão Bora meu vaqueiro, chama na pressão Isso aqui é pra todos os vaqueiros do Brasil Chegou fim de semana, vai ter vaquejada Já banhei os cavalos, liguei pra vaquerama Separei a boiada, preparei o terreiro No pátio da fazenda vai ter forró e piseiro Vai ter mulher bonita, cavalo e paredão Poeira levantando, vaqueiro e boi no chão Eu já sou campeão, a senha tá preparada Vai ter som de porta-malas e muita cerveja gelada E vai ter vaquejada Cavalo e boi no chão Convida a mulherada que o som do Zé Armando vai tocar no paredão E vai ter vaquejada Cavalo e boi no chão Convida a mulherada que o som do Zé Armando vai tocar no paredão Cavalo e boi no chão Vai Magué, solta aí Sou pequeno, chama na abração Bora, regressa, chama Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a piscininha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a piscininha Ela é top, é arrumadinha E que passa por ela, quer dar uma voltinha Ela é top, é arrumadinha E que passa por ela, quer dar uma voltinha Chico, se tu me quiseres, todas as mulheres Que se apaixonava Vem calorinha, sova aqui na minleguinha Vem calorinha, sova aqui na minleguinha Vai galopar, galopar, galopadinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Vem calorinha, sova aqui na minleguinha Vem calorinha, sova aqui na minleguinha Vai galopar, galopar, galopadinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a piscininha Cheguei no interior, eu vou curtir o dia Já preparei a cela, vou andar com a piscininha Ela é top, é arrumadinha E quem passa por ela quer dar uma voltinha Ela é top, é arrumadinha E quem passa por ela quer dar uma voltinha Chico, se tu me quiseres, sou dessa mulher Que se apaixonava Vem calorinha, soba aqui na lindeguinha Vem calorinha, soba aqui na lindeguinha Vai galopar, galopar, galopadinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Tu vai galopar, galopar, galopadinha Nota da pressão, essa é diferente A vaquejada rolando e o paredão tocando O juiz só chamando e o boi sem sair O corpo na torcida, já vem boi pesado Mas eu tô preparado aqui no pé do jiquim Manda boi, pareia Manda maneiro ou pesado Manda boi, pareia O raqueiro tá preparado Manda boi, pareia Que eu não perdi este boi não Manda boi, pareia Tô cavalo é campeão Dentro, bugora, cavalo e geris Queita, direita, só ando colado Tô ensaiado com meu patisteiro Comigo é assim, banca de qualquer lado Vai cantar comigo, vaqueiro, bom de porró Júnior Viana Deixa comigo, José Armando A vaquejada rolando e o paredão tocando O juiz só chamando O boi sem sair O povo na torcida Já vem boi pesado Mas eu tô preparado aqui no pé do jiquim Manda boi, pareia Manda maneiro ou pesado Manda boi, pareia O raqueiro tá preparado Manda boi, pareia Que eu não perdi este boi não Manda boi, pareia Meu cavalo é campeão Por dentro, por fora, cavalo ligeiro Esquerda, direita, só ando colado Tô ensaiado com meu batisteiro Comigo é assim, banca de qualquer lado Por dentro, por fora, cavalo ligeiro Esquerda, direita, só ando colado Tô ensaiado com meu batisteiro Comigo é assim, banca de qualquer lado O raqueiro bom de forró, Viana Junto com José Armando é sucesso Obrigado, Júlio Viana Essa é a história, meu filho E chama na pressão dos paredões Sou pequeno, chama na pressão dos paredões Eu sou da zona rural E ela da zona urbana Mas isso não importa pra ela Ela me dá uma moral Quando deitar na minha cama Eu sou o príncipe e ela a cinderela Mas comigo é beijo na boca Lovinha a noite toda Toca de carinho no quarto escurinho Ela fica louca Mas comigo é beijo na boca Lovinha a noite toda Toca de carinho no quarto escurinho Ela fica louca Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela Eu sou da zona rural E ela da zona urbana Mas isso não importa pra ela Ela me dá uma moral Quando deitar na minha cama Eu sou o príncipe e ela a cinderela Mas comigo é beijo na boca Lovinha a noite toda Toca de carinho no quarto escurinho Ela fica louca Mas comigo é beijo na boca Lovinha a noite toda Toca de carinho no quarto escurinho Ela fica louca Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela Mas ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela A minha casinha virou o palácio dela E ela se cantou Foi com meu interior E ela se cantou Foi com meu interior A minha casinha virou o palácio dela E ela se cantou Foi com meu interior Aonde tem forró tem mulher Tem paredão tocando e tapete o piseiro Aonde tem forró tô no meio Dançando e beijando e gastando dinheiro Sou forroceiro, arredito, desmanteiro Danço forró e piseiro do hit o que elas gostam Eu não escolho gata pra dançar comigo Me olhou não tem motivo, eu pego chamo na bota Tem gordinha chama, as bombadinhas chama E as maguinhas chama, eu pego todas por isso que elas me amam Tem gordinha chama, as bombadinhas chama E as maguinhas chama, eu pego todas por isso que elas me amam É por isso que elas me amam, Mago Rei! Aonde tem forró tem mulher Tem paredão tocando e tapete o piseiro Aonde tem forró tô no meio Dançando e beijando e gastando dinheiro Tô forróceiro, arredito, desmanteiro Danço forró e piseiro do hit o que elas gostam Eu não escolho gata pra dançar comigo Me olhou não tem motivo, eu pego chamo na bota Tem gordinha chama, as bombadinhas chama E as maguinhas chama, eu pego todas por isso que elas me amam Tem gordinha chama, as bombadinhas chama E as maguinhas chama, eu pego todas por isso que elas me amam Chamam na pração E as maguinhas chama, eu pego todas por isso que elas me amam E as maguinhas chama, eu pego toda por isso que elas me amam Todo mundo tá sentindo uma pressão Sabe que tá chegando com o paredão O vaqueiro que derruba boi na faixa Depois da vaquejada e vai cair na farra Pra gelar o peito e não se apaixonar Pega a gata de mutina e cês vezes eu vou chegar Camisa quadriculada e o piseiro tá na veia Vai ter farra lojudeira Camisa quadriculada com estilo de cowboy O piseiro queimando é nóis E camisa quadriculada e o piseiro tá na veia Vai ter farra a noite inteira Camisa quadriculada com estilo de cowboy O piseiro queimando é nóis Todo mundo tá sentindo uma pressão Sabe que tá chegando com o paredão O vaqueiro que derruba boi na faixa Depois da vaquejada e vai cair na farra Pra gelar o peito e não se apaixonar Pega a gata de mutina e cês vezes eu vou chegar Camisa quadriculada e o piseiro tá na veia Vai ter farra a noite inteira Camisa quadriculada com estilo de cowboy O piseiro queimando é nóis E camisa quadriculada e o piseiro tá na veia Vai ter farra a noite inteira Camisa quadriculada com estilo de cowboy O piseiro queimando é nóis Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Poucutucada não tava no vento Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Poucutucada não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Poucutucada não tava no vento Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Vai tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha do piseiro, com sua volta no pé Vai chegando diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha do piseiro, com sua volta no pé Vai chegando diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Olha o pó da pica aí, menino Fizeram um forró na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Porteiro é durão, e quem tenta se complica Aqui no forró da pica, só entra mulher bonita e as mulher bonita vai entrar na pica Vai entrar na pica, vai entrar na pica Mulher bonita vai entrar na pica Mulher bonita vai entrar na pica Pizeram um forró na pica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra a mulher boa O porteiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da pica, só entra a mulher bonita As mulher bonita vai entrar na pica, vai entrar na pica, vai entrar na pica As mulher bonita vai entrar na pica, vai entrar na pica, vai entrar na pica Boa Arana em Nova Iorque, deixei o norte vir trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra domar Conheci uma americana, terminei uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa, e toda noite ela estava lá Ela disse, oh, novin, oh, novin, I love, amor Ela disse, oh, novin, oh, novin, I love, amor Boa Arana em Nova Iorque, deixei o norte vir trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra domar Conheci uma americana, que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa, e toda noite ela estava lá Ela disse, oh, novin, oh, novin, oh, novin, I love, amor Ela disse, oh, novin, oh, novin, I love, amor Olha, mas me acompanha aí, menino, bora achar isso, brinco de vela É ao vivo Oh, Bela, cadê seus brinco? Cadê os brinco de vela? Pois vela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, perdi que deu a bela A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora Olha a pegada de uma sincronia Oh, Bela, cadê seus brinco? Cadê os brinco de vela? Pois vela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, perdi que deu a bela A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora Eu vi Bela chorando na noite de São João Fiquei chorando mais bela, vale da consolação A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora Oh, Bela, cadê seus brinco? Cadê os brinco de vela? Pois vela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, perdi que deu a bela A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora A minha namorada ainda oi, chora ainda oi, chora ainda oi, chora Música